Então você tá de fora? Eu tô de fora, vai vocês aí. Vai vocês aí. Não, eu tô com ele. Jó... Não, eu só dou um selinho se for na Sabrina. Vai, Sabrina. Eu tô com conta da história. Vai, você deve ser viu o Gabino. Não, eu tô com conta da história. Eu quero saber da história. Não, conta a história. Conta a história. Me dá um selinho. Não, não. Eu vou pegar o outro parque. Você não quer me dar um selinho? Nossa, eu vou dar um boda assim. Tá, eu tô com o cabelo. Não, não. Ah, mas aí, eu... Ah, eu quero bem, amor. Mas esse danzinho, velho. Mas esse danzinho. Isso é saco e bar. Isso é saco e bar. Ei, vocês vão se beijar mesmo, hein. Eu vou sem raiva, exatamente. Ó, a história do meu riso vai ficar pro off. E agradecer a atenção e compreensão. E você fala de porra que é que virou isso aqui. Acabou isso aí. Mas, ó, não esquece de deixar seu like, curte, comenta, compartilha. Curte, comenta, compartilha.